Parceria de Cozinha Compartilhada O que eu fiz? Aluguel, aluguei a loja Aluguel muito caro, tá? A batataria pra mim não estava girando do jeito que eu precisava E muita gente chegava lá Eu queria mais uma coisa Porque como a loja, eu não tinha outras opções Como eu estava trabalhando só com duas pessoas lá Não tinha engenharia de cardápio muito grande Não era extensa Então o que eu fiz? O que vocês querem? Ah, eu quero hambúrguer, eu quero churrasquinho Eu quero jantinha, não sei o que Pra complementar aqui, eu quero outros sabores O que eu fiz? Contratei, não Rachei a loja ali na questão de sociedade Da loja, na parceria da cozinha A cozinha era compartilhada Ou seja, era tipo um co-work que todo mundo usava A cozinha e no final todo mundo pagava a conta Beleza? Como que funcionava isso aí? A gente dividia as praças de trabalho ali dentro da cozinha E eu tinha as batatas Como as batatas eu trabalhava o que mais me dava dinheiro Até hoje o que mais me dá resultado São as batatas fritas Não são os outros pratos assados, cozidos Mas fritos Tanto desidratado quanto os pratos quentes fritos Me traziam mais resultados Eu acho que me trazem resultados maiores hoje Então, como eu dependia mais dos fritadores A pessoa chegou, colocou a chapa E o que a gente fazia juntos ali na cozinha compartilhada? Simplesmente a comercialização pro delivery A gente não ficou mais atendendo ali no balcão O cara chegava e me dava um hambúrguer e me dava uma batata Pronto, a gente tinha as duas coisas Ele pagava os dois ali e tava resolvido Mas eram duas empresas trabalhando no mesmo endereço Literalmente isso, tá? Rafa, pode fazer isso? Pode fazer isso sim, tá certo? Esse é um modelo de cozinhas compartilhadas Então nós utilizávamos a mesma cozinha Ele produzia hambúrguer, cachorro quente As maluquices dele que ele tinha lá E eu fazia só as batatas ali Beleza? Batata suíça, batata recheada E a batata frita Não trabalhava com nenhuma desidratada não E aí a gente dividia o aluguel Dividia conta de água, conta de luz Era mesmo tanto pra todo mundo Beleza?